O que é isso? 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 Perço que eu faço Até nos meus passos Por isso que quando eu tenho um MC na minha frente Eu não penso e só mato É se honrando o seu respeito Mas se honrando o respeito ribando com o mano Eu honrei e sim E se você ta perguntando Eu to respondendo, mano Eu honrei e sim O respeito Você me entendeu? Pra mim eu me adapto Eu honraria ele Mas se eu fizesse um É chumar Ri-mando com o mano Você ta pendendo Quanto encontra alguém, à sua altura? Não Eu não to pendendo mano Pra mim isso é fraco, a valência é a estrutura Eu não pego, eu só respeito todo mundo que tá bem na minha frente Você que só me fojou, isso aqui é isso para ganhar Você ganhou pesamento Pergunta aquele jeito Agora eu vou te fojar também Por que que você escolheu o cara falando que o mano era bem ruim? Eu não falei que o mano era ruim Você falou que eu forjar isso para mim Então deixa de ser um otário Tá entendendo? Eu morro com a verdade Ele falou que eu forjar para mim Agora tá mostrando a sua falsidade Não é falsidade E a mentira que você contou falando que sua mãe nasceu pelada? Mano, todo mundo nasceu pelada Se você não sabe, você não sabe e é de nada Realmente a minha mãe nasceu pelada Mas aí eu sou um cara mais sagaz Eu vou tirar uma coisa na sua cartão E se eu falar que um dia a sua mãe deu pro seu pai É verdade que no dia que você nasceu o médico deu um tapa na cara da sua mãe? Não, quando eu nasci ele falou que é muito bom Pegou um otário e fui no jogo de champanhe Ele não tá falando a minha mãe Tá entendendo, irmão? Não é só que é a rua Ele falou que esse menino é muito foda Depois que ele nasceu ele vai representar a cultura Por que que você julgou o Crisém se você travou também? Eu não travei Eu só dei uma embolada Mas todo mundo errou também Eu não julguei o Crisém, irmão Tá entendendo? Eu só falei da sua conduta Isso eu tomou um pau Quando eu vim aqui, representei a sua postura O Laelio tá quando a gente acredita? Que rimbaluxa, mano Ninguém acredita Pelo mal amor de Deus Esse mano não prepara pra disputa Realmente acabei de amassar um debochado e arrombado Que não sabe fazer uma pergunta Vamos aí no Pé Batalha Esse é o Próximo 7 Aí é o meu drive É isso, né? Broden de pergunta Quem perguntou primeiro Foi o meu mano Ad Olha o sorriso do Ad É Quem acha que o Ad levou a melhor? Mão pra cima e barulho Ooooo 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 Quem acha que o Crisém levou a melhor? Mão pra cima e barulho Ooooo É isso O Ad E meu mano D D D D O O Tchau, tchau.